Mas que, se o governo não tirar ou cortar a metade ou até mais dos cargos comissionados, vai ser inviável chamar os concursados. Na última audiência pública aqui, realizada pela Contraloria, nós já detectamos 51.8 da folha de pagamento, que já quase ultrapassando. Isso porque ainda não estava computado o INSS, que não estão pagando o parcelamento. E aí, companheiro, vai ser impossível. O governo dá um choque, um choque mesmo, para poder chamar o que falta, aproximadamente, falta convocar aproximadamente 227 convocados, confusados. E o governo tem que tomar atitude, porque o Ministério Público, teve um amigo nosso até aí, que, na terça-feira, me deu um documento. O Ministério Público está realmente imprensando o governo que tem que ser chamado. E espero que o governo cumpra com o seu papel. Tem que cortar na carne, infelizmente. Porque tem alguns que eu conheço, que estão na Prefeitura e não trabalham. Com muita honra. Vou ser o presidente, senhores vereadores, assistentes à presença, nosso bom dia. Chegou ao conhecimento uma questão que vem acontecendo no hospital, inclusive pelo vereador Flávio Machado, no hospital, no Facebook. O vereador Flávio Machado nos comunicou. E aí eu até pedi que ele nos encaminhasse a pessoa. Ele até falou sobre a questão do senhor Eduardo Molim, que está aqui presente. E esteve no meu gabinete ainda agora. Segundo o senhor Eduardo Molim, existe uma cozinheira que foi chamada, porque ele ainda não foi chamado para a questão da suspensão do concurso. E eu até achei que o caso fosse o dele, especificamente. Mas existe uma cozinheira que parece que foi chamada e ainda não está trabalhando. Na questão da terceirização. Então seria bom que nós tivéssemos o nome da funcionária e tivéssemos esse fato concreto. A questão do senhor Eduardo Molim ainda vai se desenrolar, porque a suspensão do concurso segundo ele me formou vai ser agora no final desse mês. E agora parece que ele contém até o nome, mas a gente não sabe quem é. Então é bom que a gente tenha esse nome para buscarmos informações concretas e até pedir informações oficiais do que está acontecendo em relação a essa funcionária e também a todo o seu povo. Então deixo essa parte aí para a vossa excelência. Agradeço uma parte da vossa excelência incorporando ao meu, mas a funcionária parece que é a linda de Jesus Carvalho, que também o Ministério Público já entrou com o mandato de segurança para garantir a chamada desse não custado. Bom, a verdade, o que nos entristece é que as pessoas, ninguém quer entrar pela janela, tampouco está puxando o saco de vereador para estar zoando o vale. As pessoas pagaram, fizeram o seu concurso, passaram e querem ser chamados. E nós aqui, seu presidente. Eu solicito que vossa excelência pudesse colocar até a assessoria da Câmara que a gente pudesse auxiliar essas pessoas, amigos, que moram na nossa cidade, que amam a nossa cidade, que trabalham na nossa cidade e que é o melhor para realmente fazer cumprir. E a casa, a gente não pode ser, está fechando os olhos para as coisas que estão acontecendo em nosso município. Então quero chamar a atenção para isso. E o senhor Gonçalo pode ter certeza que vai encontrar nessa casa legislativa o apoio para buscar aquilo que de verdade é realmente de direito e fato de direito de vocês. Pode contar conosco. Bom... Bom... Bom...